Sorteio da Loto Fácil, concurso 2.304 da Loto Fácil, bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 25 bolas numeradas de 0 a 25. Sorteio da Loto Fácil, boa sorte pra você! Bola rosa, 06. Rosa, 06. Bola verde, número 13. Verde, 13. Loto Fácil com sorteios de segunda a sábado, sempre a partir das 8 da noite. Bola marrom, número 14. Marrom, 14. As apostas para a Loto Fácil da Independência estão disponíveis nas lotéricas de todo o Brasil e nos canais eletrônicos das Loterias Caixa. Bola amarela, número 12. Amarela, 12. Bola cinza, número 08. Cinza, 08. Pra apostar online é só acessar loteriasonline.caixa.gov.br. Bola marrom, número 24. Marrom, 24. Ou acessar o aplicativo Loterias Caixa, disponível para Android e iOS. Bola vermelha, número 11. Vermelha, 11. Você ganha a partir de 11 acertos na Loto Fácil. Boa sorte. Bola amarela, número 22. Amarela, 22. Vamos seguir sorteando. E aí, está marcando? Você ainda tem chances. Bola vermelha, 0,1. Vermelha, 0,1. Bola branca, número 20. Bola branca, 20. Foram sorteados 10 números. Faltam 5. Mais um número na tela. Bola rosa, número 16. Rosa, 16. Foram sorteados 11 números. Boa sorte para você. Bola amarela, 0,2. Amarela, 0,2. Faltam apenas 3 números. Lembrando que você ganha acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Bola vermelha, número 21. Vermelha, 21. Falta pouco. Apenas 2 números. Você ainda tem chances. Pode chamar que a sorte vem. Bola laranja, 0,9. Laranja, 0,9. E agora, o 15º e último número da Loto Fácil. Bola cinza, número 18. Cinza, 18. Vamos conferir os 15 números sorteados no concurso 2304 da Loto Fácil. Confira comigo, 06, 13, 14, 12, 08, 24, 11, 22, 01, 20, 16, 02, 21, 09 e 18. As auditoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio da Loto Fácil realizado, validado pelas auditoras do Ministério da Economia. Lembrando, logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado acessando a página da Caixa na internet.